Um ano trabalhando para um voo de quatro minutos. Não é impressionante? Estaremos prontos quando estiver, senhor. Bom, vamos descobrir se esse... Invasão de perímetro. Obrigado. Registro da missão de Buzz Lightyear. Depois de um ano inteiro isolados nesse planeta... O primeiro teste de voo foi liberado. Vamos levar todos para casa. Boa sorte, capitão. Voltamos sozinhos! Entendido. Olá, Buzz. Eu sou o Sox, seu robô companheiro particular. Estou sendo perseguido por um robô imenso. Corre! Isso foi desesperador. Eu me arrependo de ter vindo. Buzz. Vai, Tia! Eu posso reproduzir sons de Ninar. Tenho muitas opções. Noite de verão, paraíso oceânico, canto das baleias... Não, não. Sou ambiente mesmo. Muito bem. Boa noite, Sox. Boa noite, Buzz. Boa noite, Buzz.